GEMES MUSIC Flávia Poder uma maneira aqui Nunca sabia explicar Poder uma maneira aqui Pra fazer viajar O toque, o cheiro Pro corpo, o beijo Teu jeito me enlouquece Teu abraço deixa leve Vou ter tudo como precisa Pra mim Eu quero tudo Não saiba que és meu Eu quero que Eu tenho que saber E não saiba Por mais que digam não Eu vou dizer que sim Por mais que tentem destruir Eu vou construir Eu tenho que entender Eu tenho que entender Eu quero que Eu quero que O mundo saiba que és meu Eu quero que Tchau, tchau.